Amor é o meu, e o meu, agora é ver comigo e se misturar com as águas do rio Então subirei, como na mão curado, eu abro o nome, e tudo isso, só pra servir também Amor é o meu, e o meu, agora é ver comigo e se misturar com as águas do rio Amor é o meu, agora é ver comigo e se misturar com as águas do rio Amor é o meu, agora é ver comigo e se misturar com as águas do rio Amor é ver e 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 E aí